Na manhã desta segunda-feira, em coletiva, Major Gilberto Brito falou das principais ocorrências do final de semana. Entre elas, foi presa em Carolina uma mulher e é apreendida com ela várias drogas. A polícia militar ali na cidade de Carolina, a guarnição ao fazer ronda, observou a pessoa em atitude suspeita e ao fazer abordagem, foi feita a apreensão com ela de 14 pedras de crack. Então, essa pessoa que já tem passagem pela polícia, uma pessoa do sexo feminino, ela foi conduzida e entrega a delegacia de polícia onde foi autuado o flagrante delito. E em Balsas foi apreendida uma moto e uma arma. Nessa moto, ao ser aberto o bagageiro, foi localizado no interior um revólver 38 municiado com quatro munições. Então, essa moto foi apreendida com armamento e entrega à delegacia de polícia para as devidas providências. E no bairro do São Ferro, que foi feita a prisão de uma dupla, pela guarnição da rádio-patrulha. Com essa dupla, foi feita a apreensão de uma pistola, 7.5, duas munições calibre .32 e mais ou menos R$ 1.550,00 em dinheiro, provavelmente proveniente de ações delituosas. Essa dupla, após a Alfa Zero acionar a guarnição, a suspeita é que estava fazendo assalto na cidade. Então, essa dupla que já tem passagem pela polícia, ela foi conduzida e entregue à delegacia de polícia onde foi autuado e flagrante delito. O major repassou ainda a produtividade do mês de abril realizada pela Polícia Militar. Inicialmente, nós queremos agradecer a todos os policiais que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que nós pudéssemos alcançar essa produtividade. Nós tivemos aí a condução de 123 pessoas para as delegacias aqui da nossa área. Tivemos aí a abordagem de 2.507 pessoas, foram abordadas pela Polícia Militar durante o mês. Foram retiradas das ruas 24 armas de fogo, ou seja, são menos 24 armas utilizadas no mundo do crime. Tivemos a recuperação de 27 veículos roubados, entrega à delegacia de polícia que restituiu os proprietários. E tivemos 14 ocorrências envolvendo a apreensão de drogas. Então, várias drogas foram apreendidas e traficantes presos. Ou seja, também é menos drogas nas ruas para as pessoas estarem utilizando. Major Gilberto Brito falou também sobre o reforço do policiamento ostensivo que a Polícia Militar realiza. A Polícia Militar faz esse serviço diariamente através de abordagens e operações. Então, nos finais de semana são reforçados esse policiamento, para se podermos fazer as abordagens com maior amplitude, operações, e também é feito em todos os municípios de nosso batalhão. Principalmente nas sede de companhias Carolina e Mangabeiras, são reforçadas essas abordagens para que nós possamos proporcionar maior segurança para toda a sociedade aqui do sul do Maranhão. Obrigado.